Galera, essa dica é pra você que tem interesse ou sonho de morar legalmente nos Estados Unidos ou viajar a turismo. Os vistos americanos se tornaram muito buscados e nunca tanto brasileiro pediu ao governo americano autorização pra entrar no país. Ano passado foi recorde de emissão. Então nós iremos apresentar pra você a Move Vistos, uma empresa especializada em emissão de vistos com foco para a preparação e aprovação de vistos americanos, de negócios, turismo e estudo. A Move Vistos trabalha com vistos pra quem quer estudar nos Estados Unidos ou pra quem quer ir viajar para os Estados Unidos. E pra quem é a Move Vistos? Alguém que quer se mudar rapidamente para os Estados Unidos ou quem quer morar legalmente nos Estados Unidos por até 4 anos, enquanto estuda com liberdade geográfica de entrar e sair do país, quem quer fazer viagens de turismo ou negócios no país. Qual que é o principal diferencial da Move Vistos, galera? A Move Vistos oferece um conceito único de preparação e melhoria de perfil e comportamento para a hora da entrevista com o agente americano. O único profissional, chamado Visa Manager, conduz o processo inteiro de ponta a ponta. Como que funciona essa mentoria, galera? Atendimento do perfil e plano de viagem, elaboração da estratégia e aplicação para não ter erros, 100% da parte documental, escola, no caso do visto estudante, e simulação de treinamento para a entrevista. Então é o seguinte, pessoal, se você tem esse sonho de estudar nos Estados Unidos ou turistar nos Estados Unidos, a Move Vistos é perfeita pra você. No primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o link direto do site da Move Vistos. Você preenche o cadastro muito rápido e a equipe irá entrar em contato com você. Realize esse sonho e consulte a Move Vistos. Grande momento! Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia sobre este rumor vindo de quem? My time to shine hello. My time to shine hello! Esse aí tá trabalhando, hein? Ele já trouxe o rumor da demissão do roteirista de Guerras Secretas. Agora, ele traz uma nova informação que eleva o patamar do filme Guerras Secretas, porque como a gente sempre diz aqui, um diretor de prateleira A, um diretor top, ele também consegue trazer audiência pro filme. E nada mais, nada menos do que Sam Raimi está sendo cotado para dirigir Guerras Secretas. É por causa disso que o filme vai ser bom? Não! Afinal, ele fez Doutor Estranho no multiverso da Lacrate. Porém, porém, isso eleva o potencial de que poderemos ter um Guerras Secretas melhor do que imaginamos. Depende da qual condução o estúdio vai levar, porque você citou o Doutor Estranho, é exatamente o que eu ia dizer. O Sam Raimi, ele é um bom diretor, mas qual é a instrução que ele tem? Se for a Lacrate, como o multiverso da Lacrate, vai ser complicado, né? Vai ser bem complicado. Então, você precisa traduzir pro Sam Raimi o que você quer com esse Guerras Secretas. Você quer fazer um filme épico? Você quer focar na lacração? O que você quer fazer? Então, tudo depende disso. Agora, que é um bom diretor e já trabalhou com esse herói aqui, trabalhou muito bem, ele sabe, trabalhou com o Doutor Estranho, ele sabe como é que funciona esse universo. Sabe muito bem, é um diretor experiente. Agora, não dá pra cravar que só porque vai ser o Sam Raimi é porque vai ser espetacular, porque o Doutor Estranho foi um filme bem confuso. Bem confuso, num finalzinho ali, sabe? Protagonismo, enfim. A gente não sabe se o filme era do Doutor Estranho ou se era da Wanda também. Enfim, isso não quer dizer absolutamente nada no presente momento. A gente vai repercutir essa matéria, galera. E no final eu vou trazer uma curiosidade que pode servir como uma dica pra Marvel. Vai que a Marvel tá assistindo aqui a linhagem, né? Mas faz o seguinte, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da linhagem, todas as camisas que usamos disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da linhagem e se quiser fazer uma doação, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Vamos lá, galera. Seguinte, por mais que a Marvel venha se envolvendo em fracassos, filmes ruins e muitas vezes optando por substituir heróis clássicos por heróis menos conhecidos, é inegável que quando se fala em Vingadores, sempre temos uma expectativa. Depende do time, né? É o time de agora. Esse time aí não tem zero expectativa. Vamos fazer um exercício do que tem agora pra Vingadores? Miss Marvel, Echo, Agatha, Chihouki, Capitã Marvel, Capitão Censoro, Capitão América Censoro, Kate Bishop, Kate Bishop, Shang-Chi, Eternos, Homem-Formiga, Homem-Formiga, tá difícil, hein? Tem o Thor, né? É, tem o Thor mais ou menos. Tem a Pantera Negra. Os Cabeça de Chave Não Sabe Se Volta, que é o Chris Hemsworth e o Tom Holland. É, tá difícil, hein, Marvel? Com esse time aí, hein? E tem o Mark Huck, falou. É, verdade. Com esse time aí, nem Christopher Nolan. Vamos voltar. A Marvel trouxe para as telonas Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa a certeza de que é possível fazer um filme com essa temática e fazer bem feito, com as imagens de Deadpool 3 mostrando Wolverine e Hugh Jackman, com os rumores de que poderiam estar em Guerras Secretas junto com Andrew Garfield, as expectativas aumentam. Isso. Aí a gente tá falando de três Cabeça de Chave, hein? Isso. Três. É, três. Homem-Aranha, o Deadpool, ele se tornou um Cabeça de Chave no cinema. No universo cinematográfico, nós consideramos o Deadpool um Cabeça de Chave, tá? Não nas HQs, nem desenho sozinho ele tem. Nem jogo talvez ele tenha, não sei. Mas no universo cinematográfico, o Deadpool se tornou um Cabeça de Chave. E temos também Wolverine. Três cabeças. Esses três em Guerra Secreta, aí eu já coloco aqui um bilhãozinho na mesa. Eu já coloco um bilhãozinho na mesa. Agora vamos continuar. Segundo o Insider, a Marvel parece ter o diretor favorito para a obra. Trata-se de Sam Raimi, diretor da trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire e Doutor Estrela no Multiverso da Lacrate. Bom, a informação é essa, tá? A informação é essa. Agora eu vou trazer uma curiosidade pra complementar, que serve até uma dica. Pra que se a Marvel tá querendo fazer, tá querendo trazer o Sam Raimi para dirigir. Dica. Trabalhe com um roteirista. Um roteirista. Tudo bem que esses filmes de guerras, esses filmes de crossovers gigantes, geralmente trabalham com dois ou mais roteiristas. Guerra Infinita teve mais de dois roteiristas. Guerra Civil teve mais de dois roteiristas. Ultimato teve mais de dois roteiristas. Agora, por que que eu tô falando isso? Porque se a gente pegar o histórico do Sam Raimi, ele trabalha melhor com um roteirista. Olha aqui que eu fiz esse levantamento bem legal. Doutor Estrela, vou começar pelo primeiro que despontou o Sam Raimi aqui, que foi o Homem-Aranha, o 1, tá? O clássico de 2002. Ele trabalhou com um roteirista só. O David Coepp. No Homem-Aranha 2, que é um dos melhores filmes de super-heróis da história, ele trabalhou com um roteirista. Alvin Sargent. No Homem-Aranha 3, que é o pior, e a gente nota aí uma queda considerável de qualidade de história, foram três roteiristas no Homem-Aranha 3. O próprio Sam Raimi assinou o roteiro, o irmão dele, Ivan Raimi, e o Alvin Sargent, que participou do 2, que foi o roteirista do 2. Então nós tivemos três roteiristas no Homem-Aranha 3. Ah, mas isso não quer dizer nada. Beleza. Vamos pra Doutor Estranho? Quatro roteiristas. Quatro roteiristas. E a gente sabe muito bem que a grande maioria das decisões de Lacrati vem de roteirista. Isso aí. Vem do roteirista. O diretor, ele dirige a cena, ele dirige as falas, ele dirige o filme como um geral. Roteirista cria história, o roteirista cria as conversas, cria os diálogos. No Doutor Estranho, se a gente eliminar a Lacrata, a gente pode colocar como um filme bom, apesar de ser confuso. Mas, por exemplo, a questão de ter colocado a Wanda como grande protagonista, na minha opinião, não deve ter partido do Sam Raimi. Eu acho que isso deve ter partido dos criadores, da mesa de roteiristas. Porque assim, é um filme bem organizado. É um filme legal. Agora, se você tirar o final com a América Chaves, o brochezinho. Você acha que o brochezinho veio da ideia do Sam Raimi? É, precisa entender até onde vai a personalidade do Sam Raimi, né? Se ele só quer fazer o papel dele, que é do jogo. Ah, eu só quero receber, eu quero fazer o filme de maneira bem feita. Ou se ele quer realmente aplicar uma visão dele. Mas isso aí é muito particular. Agora, eu acho que a Marvel, ela precisa de um reboot gigantesco antes de Guerras Secretas. Ela precisa de um reboot gigante antes de tudo isso. Porque uma coisa é você fazer a Guerra Secreta como, assim, se aproximar do que é do quadrinho, do que é a história. E outra coisa é você fazer uma invasão secreta do Samuel Jackson, né? É péssimo. Porque aí você pega a invasão secreta e tira tudo que existe e faz uma nojeira, que foi aquele final horroroso. Então, qual é a intenção da Marvel? Precisa saber o que a Disney quer com a Guerra Secreta. Porque a Guerra Secreta tem todo mundo ali. Todo mundo. A Guerra Secreta, inclusive, eu estava até colocando no Twitter um pôster com o Robert Downey Jr. de Homem de Ferro, o Tobey Maguire de Homem-Aranha e o Hugh Jackman de Wolverine. Aí era um bilhão um ano antes do filme estrear. Um bilhão na pré-estreia. Um bilhão na pré-estreia ainda. Você coloca o Chris Evans como Capitão América. Enfim, vai precisar de muito estudo e vai precisar entender o que a Marvel vai querer. Se ela vai querer fazer direito ou se ela vai querer fracassar. Porque não dá pra saber qual é o objetivo da Disney. Porque, claro, quando você quer lacrar, você fracassa fatalmente. Agora, precisa de um reboot gigantesco pra ter um bom Guerra Secreta. Não, pra você fazer o bom Guerra Secretas, você já pode começar com o Deadpool, Wolverine e Homem-Aranha. Isso é incrível. Porque o que você tem hoje, o que você tem hoje, não faz um Guerra Secretas. O que você tem hoje. Ninguém tá afim de ver um Guerra Secretas com o She-Hulk, Eco, o Hulk do Mark Ruffalo, com o Miss Marvel, com o Capitã Marvel e outro planeta. Ninguém tá afim de ver. Isso aí, imagina essa capa. Não chama atenção de ninguém. Não tem diretor que salve. Não tem irmãos russo que salve. Você precisa, você precisa, pra esse Guerra Secretas, trazer os cabeça de chave, pelo menos esses três. Porque assim, só o fato de você colocar o Andrew Garfield pra ser o Homem-Aranha, neste Guerra Secreta, vai ser um belíssimo acerto. Belíssimo acerto. Porque tem muitas pessoas que tem muito carinho pelo Andrew Garfield. Eu tenho muito carinho pelo Andrew Garfield, pelo Homem-Aranha do Andrew Garfield. E pra provar que o roteiro, ele também tem grande capacidade de estragar uma obra, o que estraga o Homem-Aranha do Andrew Garfield é o roteiro. Exatamente, e o Andrew Garfield já tem 40 anos, então tem que ser já um Homem-Aranha bem diferente, né? Um Homem-Aranha de 40 anos de idade. Sim. Então, assim, tem que pegar. Não é assim, vou fazer Guerra Secreta, sabe? Porque tá fazendo tudo assim, a Marvel tá fazendo tudo de qualquer jeito, a Disney, tá fazendo tudo de qualquer jeito. Então, é uma história que você precisa estudar, tem várias nuances, vários momentos clássicos, e você precisa ter cuidado, assim como a Guerra Infinita e assim como o Ultimato. Não adianta você fazer, assim como você tá fazendo tudo de qualquer jeito, podre. Aí não tem quem salve nada, né? Então, a impressão que eu tenho é que a Disney vai fazer, ó, vamos queimar todos os cartuchos o mais rápido possível que o mundo vai acabar amanhã. Parece que eles estão fazendo isso. E tudo sai mal feito, tudo sai ruim, medíocre. Tem que tomar cuidado com isso aí, não adianta contratar diretor seis estrelas, ator seis estrelas, quando o roteiro e a forma, o objetivo de fazer direito não existe. Não, perfeitamente. E só pra caráter de informação, olha só que interessante. A Guerra Civil, que foi um belíssimo crossover, foi o primeiro crossover, assim, da Marvel. Tirando Vingadores, né, foi o décimo terceiro filme de uma sequência que já tava totalmente consolidada. Olha só o que a gente tem, não tem nada consolidado na Marvel agora. Tá uma bagunça gigantesca. Pra você emplacar essa guerra secreta, mesmo que você coloque o melhor diretor com o melhor roteirista, você vai precisar trabalhar com grandes personagens. Porque a Guerra Civil, a Guerra Civil, já vinha de uma construção de saga de uma forma impecável. Agora tá tudo errado, tudo mal feito. A gente vem de um Homem-Formiga péssimo, de uma The Marvels que vai ser horroroso. E aí você fala de Guerra Secreta, que é um dos maiores crossovers da história, de uma invasão secreta mal feita. Então assim, na minha opinião, o Sam Raimi pode colocar uma direção excelente em Guerras Secretas? Pode. Mas você vai ter que colocar cara grande. Vai ter que colocar cara grande. Deadpool, Wolverine, Homem-Aranha, Ressuscita o Homem de Ferro. Se bem que o Homem de Ferro eu nem ressuscitaria, eu deixaria, porque o Homem de Ferro ele morreu da forma mais incrível. Mas pelo menos esses três tem que estar. Porque eu não consigo visumbrar um pôster de Guerras Secretas, com Shihulk, Miss Marvel, Hulk do Mark Ruffalo, Capitão Sem Soro. Não dá, meu. Não faz sentido algum. E outra, na Guerra Secreta você precisa ter o Quarteto Fantástico. Cadê o Quarteto Fantástico? Ninguém sabe nada de Quarteto Fantástico. Então, beleza. Quer colocar o Sam Raimi? Ok. Fazendo uma alusão com a construção de um time, de futebol, você contrata o técnico, e aí você pode contratar depois os jogadores para as disputas dos campeonatos. Sam Raimi é legal como diretor? É. Mas precisa de jogador bom, porque senão vai jogar para não ser rebaixado. Galera, quero saber a opinião de vocês, que é muito importante. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um CCC, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Tchau.